Você já ouviu falar sobre o Congresso Internacional de Esterilização em Santiago do Chile? Sim, eu tenho. É um evento importante para profissionais de saúde. Você sabia que muitos brasileiros estão participando do Congresso? Sério! Quantos participantes são do Brasil? De acordo com os organizadores, mais de 10 brasileiros estão participando do Congresso. Esse é um número significativo. Haverá serviços de tradução disponíveis para eles? Sim, os organizadores organizaram serviços de tradução em português para os participantes do Brasil. É ótimo ouvir isso. Isso mostra que os organizadores valorizam a participação de participantes de diferentes países. Definitivamente! É essencial ter um grupo diversificado de participantes para compartilhar conhecimentos e experiências. Eu concordo! É uma ótima oportunidade para os profissionais de saúde aprenderem uns com os outros e melhorarem suas práticas. Legenda por Sônia Ruberti